E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift RaceBerry Hoje eu estou aqui novamente no LFS E tem um tempão que eu não jogava aqui Então eu tive que fazer um treino Aqui na Blackwood Nós vamos lá para aquele centro Industrial lá Dá uns treinos que tem um tempo que eu não jogo LFS A galera tem pedido LFS aí Então vamos lá, vamos para a câmera interna aqui Vamos embora para o treino Vamos lá então galera Vamos sair aqui, vamos lá para trás Vamos tentar sair aqui com estilo Ah, moleque doido Ah, botão Pode ficar sem jogar não Senão a gente perde o Perde o domínio da máquina Ó, ó Deixa eu esbarrar na guia ali Opa, opa Nossa senhora Subiu no meio Aqui Ah, moleque doido Ainda sei andar nisso aqui um pouco hein Mas eu nunca soube na verdade né Mas ainda estou lembrando dos Paranauê aqui ó Drift é lift né A gente não pode esquecer não Segura moleque Ó Ó Eita, vamos lá Vamos girar aqui Ah Ah Passar perto da escada Sai nem fim, sai nem fim Tô lembrando ainda hein Ah Ah garoto Meuzinho agora já tá daquele jeito Que eu não gosto Ó Lindo tudo de quarta já Vamos lá Vamos comprar de frente aqui A minha saída tô perdido Tô perdidão Mais perdido que segue em tiroteio Tô querendo achar a saída A gente lá naquela praça Acho que é aqui Não, não é aqui não Continuo perdido É É Sai na rua sem saída Acho que é do outro lado Vamos ver Aqui sai Ó Aqui sai pra uma estraginha de terra Que eu nem conheço rapaz Olha aí ó Olha como é que eu sou nudo nesse jogo Nunca vi essa estradinha de terra aqui Será que Rola um rally aqui? Nossa Mas ele tá demais Tá igual um quiabinho Para quieto não garoto ó Pneu quente Opa 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 Segura 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 Rala Ali Parece que eu nem sei Ó Chegamos em algum lugar aqui Ah Moleque Chegamos na rotatória ó Onde eu queria dar um rolezinho Vou fazer ela na mão certa dela aqui né Aqui ó pra cá ó Tá com mais ângulo Tá com mais ângulo Aí sim Aí sim Com muito ângulo Galera é isso aí então Vou ficando por aqui Foi só mais um treinozinho de LFS aí Vocês tinham dividido LFS Eu fiquei um tempo sem trazer Mas tá vindo aí O Adriel tá fazendo uma coisa muito massa Ele tá fazendo cartódromo lá de Balneário Cabariú Tá ficando top com as dimensões reais Assim que ficar pronto Ele já me prometeu que vai me passar o layout Vou trazer por vocês aqui beleza? Galera Então é isso aí Vou ficando por aqui Até mais Valeu E fui De lado e de lado aqui Olá